Se tem baile em Cuiabá, já sabe onde é o setor Que o Elin, o malvadão, foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Comprou-me e seca-me agora que o patrão já te confirmou Se quer cair com popô, novinha, não cai Já que você duvidou do que sou capaz Dizem, Maurício! Dizem, Maurício! Se quer cair com popô, novinha, não cai Já que você duvidou do que sou capaz Dizem, Maurício! Para na frente do Elinho, empina pra ele, encosta Para na frente do DJinho, empina pra ele, encosta Tchossota na piroca, piroca na tchossota Tchossota na piroca, piroca na tchossota Tchossota na piroca, piroca na tchossota Xoxota na piroca, piroca na xoxota Xoxota na piroca, piroca na xoxota Ele, 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 cara Se tem balinho em Cuiabá, já sabe onde é o setor Se tem balinho malvadão, foi ele que convocou Por nós o peito é certo, sem sentimento de amor Comprou-me, seca-me agora que o patrão já te confirmou Se quer cair com o popô, novinha, não cai Já que você duvidou do que sou capaz Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer cair com o popô, novinha, não cai Já que você duvidou do que sou Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Para na frente do elinho, empina pra ele encosta Para na frente do DJinho, empina pra ele encosta Tioçota na piroca, piroca na tioçota Tioçota na piroca, piroca na tioçota Xochota na piroca, piroca na xochota